Em sessão conduzida pelo conselheiro Francisco José Ramos, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, julgou 51 processos da pauta número 177 na terça-feira, 23 de novembro. Também participaram da sessão remota o conselheiro Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Maurício Azevedo, no lugar do conselheiro Daniel Goulart e o procurador de contas Henrique Pandinho. Foram aprovados admissões, pensões, aposentadorias e balancetes. Compuseram a pauta processos das cidades de Anicuns, Caçu, Castelândia e Tarumã, entre outras. A sessão pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Tchau, tchau. Tchau.